Eu tenho o corpo fechado Eu tenho o corpo fechado Eu sou da gira, da gira eu sou Eu vou pra gira, pra gira que a gira ajudou Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Sou o filho muito amado E vivo como um doador Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Sou o filho muito amado E vivo como um doador Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Sou o filho muito amado E vivo como um doador Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Sou o filho muito amado E vivo como um doador Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Sou o filho muito amado E vivo como um doador Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Sou o filho muito amado E vivo como um doador Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Sou o filho muito amado E vivo como um doador Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Com seu ovo enxandor Eu tenho o corpo fechado Com seu ovo enxandor Com seu ovo enxandor